Porra, tem um mirante ali, mano. Vou tirar uma foto. Aí, a pedra do mirante, galera. Show, né? Vamos lá tirar foto de lá. Da hora. Vou mostrar pra vocês. Primeiramente, a pedra do mirante. Tomar cuidado aqui na subida. Aí, tem que subir essa escadinha aqui, tá? Tomar cuidado pra não escorregar, galera. Caiu aqui, ó. Aqui que tá escrito. DERMG. Os horizontes que se descortinam do alto dessa serra simbolizam as novas perspectivas que se abre para o povo. No governo magalhense, magalhense pinto, né? Na sua marcha rumo ao progresso e a prosperidade. Essa estrada é um dos marcos dessa caminhada. Nossa, eu tô ofegante. É que o capacete. É que o capacete me dá uma agonia. Subindo a escada. Que top, hein? Se alguém vier aqui, toma cuidado, tá? Aqui a pedra do mirante, ó. Nossa, parece balança, né? Olha que top, hein? Black Knight, tô aqui. Olha. Vem da estrada de cima o drone. Agora eu vou respirar normal, galera. Olha que show, ó. Caminhãozão passando lá, ó. Aqui, ó. Show. É isso aí. Pedra do mirante aqui nessa serra. Depois eu falo o nome pra vocês que eu não sei, tá? Bom, galera. Eu tô aqui na rodovia Juscelino Kubitschek. E na pedra que aqui atrás fica a pedra do... Dá pra ver não, retrovisor, eu acho, ó. Pedra do mirante. Eu subi lá em cima. Vocês viram aí no vídeo. Que da hora, hein? É, o negócio da minha viagem é esse. Parar. Ver o que tem de legal, de interessante, né? Nas rodovias, nas estradas brasileiras. É nóis. Partiu. Vamo lá que eu preciso rodar bastante hoje. Mas, não vou deixar de parar nas aventuras, hein? Vamo lá. Agora tem uma outra curva nervosa aqui, ó. Vamo pegar a velocidade aqui. E fazer essa curva. Ah, essa é de boa. Nossa. Vou deixar entrar um ar que ainda tá calor. Olha lá. Ipuyuna. Ipuyuna. Dá uma enrolada. Mas, é isso aí. Essa cidade. Senador José Bento. Ah, ali é a pedra do mirante. Senador José Bento, tá? Show de bola. Show de bola. Aqui agora é só o zigue-zague. Vai passar por uma pista só. Agora não pode parar. Bom, se for só descida agora é bom, porque economizar a gasolina até o posto. Vai entrar na reserva daqui a pouco, né? Não sei quantos quilômetros ainda tem até o próximo posto. Mas não deve tá longe, não. Vai dar tranquilo pra fazer. Ixi, não tava apertado aqui, ó. Aqui tem que apertar bem. Aqui é a terra da batata. Aqui é a terra da batata, galera. Em Minas Gerais. Deve ser um andarilha. Se essa moda pega, né, mano? Tem um cara que tá viajando sozinho aí. Parece que vai viajar o mundo. A pé. Você é doido. A pé não. A pé não. Aguarde. Novas aventuras e perrengues. Real. Deve ter um posto de gasolina. Não é possível, mano. Não, aqui deve ter. Já vou meter o louco aqui. Ah, aqui que é ir pro Yuna. Agora eu falei certinho, rápido, hein. Caramba. Olha os negócios aí de biscoito. Olha o tamanho desse saco de biscoito, mano. Que isso. É saco família. Família de 10 filhos. Olha lá, posto. É ali mesmo. Vamos ver quanta gasolina aqui. É, tá cara a gasolina. Gasolina comum é aqui? Não tenho. Você não tem? Não. Quanto tá de Tivana? Tivana tá R$6,87. Ah, eu vou colocar isso aí mesmo. Tá. Então não tá ruim não. Outro posto aqui não tem, né? Tem a mesma gasolina, assim, ó. É de Tivana também. É, não tem comum. Não é comum pra achar só. Não tá chegando aqui? Não, não. Aqui só tem de Tivana cidade. Ah, não. Cidade só. É nem doê posto. Ah. Vambora. Pode completar aí pra mim. Tá. Vai de Tivana mesmo. É boa, né? Então vambora. Eu já tava pensando que ia ficar na pane seca. Olha aí, pessoal. Tô chegando em Poços de Caldas. Uma cidade construída no vulcão. Ah, 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 ah.